A cultura e a beleza de municípios que no passado contribuíram e no presente são importantes para o desenvolvimento do Estado. Até o mês de outubro você terá um encontro com a gente. A cada município um programa. A cada programa uma nova emoção. O trabalho é intenso. Das 79 cidades, selecionamos 37 das 9 regiões de Mato Grosso do Sul. E para começar vamos para a região norte do Estado. O primeiro município reúne 24 sítios arqueológicos. São pinturas e gravuras com mais de 10 mil anos. Um verdadeiro tesouro que rendeu a Alcinópolis o título de capital estadual da arte rupestre. Os detalhes você confere agora. Desmembrada de Coxim, a jovem Alcinópolis, na plenitude dos seus 25 anos de emancipação, está a 330 quilômetros de Campo Grande. A Alcinópolis está ao lado dos municípios de Pedro Gomes, Coxim, Figueirão e Costa Rica. A jovem cidade é organizada e com apenas 5 mil habitantes e investimentos em novas unidades habitacionais. A cidade está sendo estruturada para oferecer melhor qualidade de vida à população. Uma praça acolhedora, uma igreja cheia de charme. O forte é a pecuária. Em meio às pastagens, surge a grandiosa obra da natureza, a Serra do Barro Branco. No caminho, inscrições rupestres são marcas da existência de um povoado há milhares de anos. A subida ao topo é uma aventura e a recompensa é um cenário espetacular. Formações rochosas nas alturas e a visão do cerrado sul-matogrossense. Na saída de Alcinópolis, rodamos 40 quilômetros nessa estrada vicinal, que dá acesso a várias fazendas, para chegar a um dos pontos mais visitados da cidade, o Templo dos Pilares. Grandioso, faz jus ao nome. O Parque Municipal Templo dos Pilares tem 100 hectares e é uma unidade de conservação, repleta de vestígios de habitantes que viveram aqui há mais de 10.735 anos. Saber que tem toda essa riqueza gravada aqui nessa rocha é o que me encanta e é o que a gente tenta passar para toda a população também. A riqueza desse lugar aqui. O Mato Grosso do Sul tem muito mais além do que a gente conhece e eu acho que a Alcinópolis tem muito para contribuir com isso, né? Porque hoje o que a gente tem de referência em sítio arqueológico, em arte rupestre, são em outros estados. Mas aqui em Mato Grosso do Sul a gente tem toda essa riqueza. Pertinho dali, a caminhada pela trilha do pôr do sol leva ao cenário mais bonito da cidade. Uma imagem para ficar na memória. O parque está localizado dentro de outra unidade de conservação, o Monumento Natural Serra do Bom Jardim. Por aqui, os turistas e pesquisadores buscam história, conhecimento e contato com a natureza. Em pontos altos do parque, a vista é deslumbrante. O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari abrange os municípios de Alcinópolis e Costa Rica. São 30.618 hectares, formando um corredor ecológico. Mais de 90% do parque fica em Alcinópolis. É impossível desconsiderar a gentileza do universo em brindar a população de Alcinópolis com tamanha obra. Tem muito mais na Rota Norte. Pela frente, teremos coxim. Até lá! Conhecendo Mato Grosso do Sul 40 anos. Apoio. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Presente no incentivo ao turismo e à cultura da nossa gente. Oferecimento Sistema OCB-MS. Cooperar está em nós. Sanessu. Qualidade de vida é o nosso compromisso. Sistema FamaSul. Criando oportunidades, construindo soluções. Sistema Fecomércio MS. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Realização SBT-MS. Nós somos a Acadêmica de Enfermagem da UCDB. E hoje o assunto a ser abordado nesse vídeo é sobre engasgo. O engasgo é uma ocorrência muito frequente em adultos e crianças. E se você se deparar com alguma situação desse tipo, a primeira conduta a ser tomada é ligar para o Serviço de Urgência 192. Quando só comete crianças menores, o que é muito comum com o alimento, com o leite, se você conseguir apoiar essa criança no seu braço, então ela é considerada pequena. Então você coloca ela de bruxo no seu braço, apoia a cabeça dela, e dá uns tapas na parte posterior da sua mão, nas costas da criança, até que esse alimento saia da boca da criança. Você vai ver porque ela vai cussir, ela vai voltar a respirar. E no caso se a criança for um pouco maior, acima de dois anos, você não consegue mais apoiar ela no braço. Então se ela conseguir ficar em pé, se ela não tiver perda de consciência nem nada, você coloca ela na sua frente, você se posiciona atrás da criança, e aí você realiza o movimento da manobra de remis, que é você com a mão fechada, coloca o seu dedo polegar dentro da sua mão para que ele não machuque o abdômen dessa criança, e você realiza um movimento em J. Coloca a sua mão dominante no final do osso do externo, que é esse osso da costela que nós temos aqui na frente, chamamos também de processo tifoide, e aí você com a sua mão não dominante, pressiona a sua mão dominante, que vai estar fechada em punho, realizando um movimento em J. Se a vítima for adulta, a abordagem é um pouco diferenciada. Você também vai se posicionar atrás da vítima, e aí é muito importante lembrar que você tem que colocar a sua perna dominante um passo à frente, para isso dar um movimento de segurança para a vítima. Porque caso ela perca a consciência, você não perde a instabilidade. O procedimento de engasgo é o mesmo, o procedimento de remis. Então você vai colocar a sua mão em fechada, sua mão dominante, no final desse osso externo, o processo tifoide, boca do estômago, cada um chama de um jeito, e aí você vai realizar o movimento em J, sempre em J, até que a pessoa consiga desengasgar com que ela engasgou. Em caso de gestantes obesos, a abordagem se torna um pouco diferente, devido ao tamanho da circunferência abdominal do indivíduo. Por conta da gestante dela estar com a barriga maior, a manobra não pode ser realizada na região que nós chamamos de boca do estômago, ela tem que ser feita um pouco mais para cima entre os mamilos da gestante, porém com a mesma técnica. Mão fechada, polegar para fora da mão, ok? Situado entre os mamilos da gestante, segura com a outra mão e faz a técnica em J, que nós chamamos de conjeito, apertando e subindo, ok? Sempre avaliando se a gestante está responsiva, a manobra, se a manobra está sendo efetiva. Perdeu a consciência? É obeso? Ou você não consegue abraçar o abdômen da vítima, deita ela no chão e aí o procedimento vai ser realizado de uma forma um pouquinho diferente. Você vai entrelaçar as suas mãos, deixar a mão dominante sempre por baixo e vai realizar o movimento em J, também no final do processo de coide, do osso, na boca, do estômago, enfim. Então você vai realizar esse processo, lembrando que na gestante é diferente. Caso a gestante também perda a consciência, esse procedimento vai ser realizado com ela deitada, mas tem que respeitar o útero, então é acima entre a linha N e o mamilar. E o mais importante, no início de tudo, é você entrar em contato com o SAMU, ligar o 192, antes de dar início ao procedimento de primeiros socorros. Se você ficou interessado em saber mais informações sobre primeiros socorros, venha conhecer o curso de enfermagem da UCDB, venha até a clínica escola. Estaremos com a equipe pronta para lhe ajudar. Traga a sua empresa para quem realmente entende de contabilidade. MSC Alter Contos. Administração contábil, de pessoal e tributário. Deixe a sua folha de pagamento nas mãos de profissionais que trabalham com excelência e responsabilidade. Também fazemos constituição, alteração, fusão e incorporação de empresas. MSC Alter Contos. Rua Altair Correia Lima, 79 Campo Grande. Fones 3361-9874-3029-4346. Está vendo essa clínica e essa avenida? As obras do centro, a orla bonita. Adivinha quem faz? Campo Grande melhor é quem vive aqui. Somos todos nós. IPTU em dia. Campo Grande vai pra frente. IPTU em dia. Campo Grande vai pra frente. Com seu IPTU, Campo Grande vai pra frente. Pague à vista e ganhe 20% de desconto. Prefeitura de Campo Grande. Ações da Prefeitura estão avançando em toda a cidade. Por você, a gente não para. O Bruno vê a cidade mudando de cara. Com o avanço das obras do Rio Viva, da Ernesto Geisel e do Monumento Histórico da Orla Ferroviária. Agora, a Marluce tem onde deixar as crianças. Inauguramos três novas escolas de educação infantil. Nos próximos meses, mais sete serão abertas. O João e a Vera estão sendo atendidos perto de casa. Só este ano, lançamos a primeira clínica da família e três novas unidades básicas. Mais 12 estão sendo concluídas ou reformadas. O feirão Habita Campo Grande ajudou a Maria a entrar na Casa Nova. Mais edições já estão previstas. Os policiais municipais proporcionam mais segurança ao Gerson e, em breve, a tropa terá 350 novos integrantes. Por você, a gente não para. É com muito trabalho e respeito ao dinheiro público que Campo Grande avança. Prefeitura de Campo Grande. Cuidar de Campo Grande é tornar antigos sonhos em realidade. É transformar o centro da cidade em um verdadeiro shopping a céu aberto. O Rio Viva Campo Grande vai melhorar muito. As pessoas vão sair de casa só para passear no centro. E os melhores virão. Vou fazer todos os meus golpes no centro, tranquilo, vai ser maravilhoso para a gente. E as melhorias continuam, com as obras de revitalização e controle de enchentes na Ernesto Geisel. Agora está saindo papel e os moradores estão muito felizes com isso. As empresas voltam a investir. São mais de 560 milhões de reais e quase 3 mil novos empregos. A localização de Campo Grande foi primordial na nossa escolha. A Prefeitura de Campo Grande está de parabéns. Foi um processo de incentivo à vinda de novos empresários para a região. Os jovens agora têm novas oportunidades com capacitação e feira de empregabilidade. Uma feira para emprego. Achei sensacional. Responsabilidade e compromisso com as pessoas. É assim que estamos construindo uma Campo Grande bem melhor. Fazer do mundo um lugar melhor é como um quebra-cabeça. Peça por peça, os homens e mulheres do Rotary dedicam-se a combater a fome, difundir a alfabetização e promover a paz mundial. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda faltam algumas peças. E uma delas é você. Acesse www.rotary.org para saber como você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Rotary. Humanidade em ação. Hora de engordar a sua conta bancária. É, trabalhar com alimentação é gostoso e faz bem para o bolso. Gostou da ideia, mas não sabe por onde começar? Armazém Gourmet. Carrinho de pipoca, de cachorro quente, lanches, churros e até bancadas inteiras, coifas, bufês. Sabia que o Armazém Gourmet fabrica tudo isso? Aí você pede do tamanho e do jeitinho que você precisar. Eles até equipam food trucks. Vamos rodar já esse negócio porque eles parcelam em até 10 vezes. Ou seja, com seu próprio lucro você já quita as prestações. Dá para refrescar o orçamento. Eles fazem caixas térmicas assim também, viu? De todos os tamanhos e personalizadas. Boa dica até para ter em casa. Já que a gente está em casa, está precisando de faca aí? Porque aqui tem essa tramontina, ó, R$ 8,00. Tem talher tramontina também a partir de R$ 1,60 cada. E espeto para churrasco a partir de R$ 17,00 cada. Pode pôr na balança e vira. Aqui tem tudo para todos os tipos de cozinha. O negócio é profissional. É Armazém Gourmet. Zaran 2388 com estacionamento 3342-1100. Muitos crimes levam anos para serem desvendados. Outros acabam ficando sem solução por falta de provas. Pensando nisso, que pesquisadores do grupo Inovisão da OCDB encontraram nos grãos de pólen, isso mesmo, aqueles minúsculos grãos produzidos pelas flores, uma importante ferramenta para auxiliar na investigação criminal. O material é coletado no corpo da vítima e nas roupas, ali mesmo na cena do crime. E são essas informações que vão auxiliar a perícia a apontar se o corpo encontrado foi assassinado no local, se ele foi removido ou ainda indicar o tempo em que o crime aconteceu. No laboratório, esses grãos são ampliados e identificados com o uso de microscópio. E por meio de imagens aéreas ou de satélites, apontam o tipo de vegetação pela qual a vítima tenha passado. A palinologia forense já foi aplicada em oito casos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E a perícia do estado é pioneira em comprovar que é possível utilizar a palinologia forense para resolver casos de homicídio. Nós já conseguimos determinar a procedência do grão de pólen, que é dizer se o grão que encontramos no corpo pertence ou não ao local que o corpo foi encontrado. Nós utilizamos imagens de satélite, que cada tipo de vegetação tem uma resposta espectral. Isso permite nós determinarmos os tipos de vegetação que tem na cidade. A palinologia tem uma relevância social muito importante. É uma tecnologia nova que os poetas têm buscado através das parcerias, buscando novos conhecimentos. E, ainda que esse trabalho demande décadas ou anos, um crime que seja lucidado já é o suficiente para justificar todo esse trabalho. O estudo, que é inédito no Brasil na área forense, vem sendo pesquisado há seis anos e conta com importantes parceiros. Ele iniciou pela entomologia forense, premiado nacionalmente, e agora estuda a palinologia forense, da qual é finalista em um concurso mundial na China. O desafio é inovar a pesquisa. Durante esses dez dias, a gente vai criar um protótipo de microscópio. Ele vai ser acoplado na lente do celular para poder capturar a imagem mais rapidamente, eliminando a parte do laboratório. A gente vai desenvolver um software para identificar o grande pólen e localizar onde ele está. Tudo isso feito através do computador ou do celular, através da internet. E a gente tem uma expectativa de terminar isso em até um ano. A expectativa do grupo é que um dia o protótipo de lentes seja patenteado e o software registrado, para que possa ser utilizado no mundo inteiro na elucidação de crimes. O trabalho está iniciando há pouco tempo no Brasil. Já existem algumas iniciativas em outros países, mas começou recentemente, através do grupo aqui da UCDB e com os parceiros que a gente tem. Então, a gente espera realmente que eles consigam lá, chegar no protótipo, no equipamento, que mais para frente possa ajudar nessa área de redução de crime, de segurança. É um trabalho complexo que exige essa integração e os alunos conseguiram quebrar essas barreiras, se comunicar, trabalhar em conjunto, se envolverem, se mobilizarem e fazer uma proposta realmente inovadora. A CIDADE NO BRASIL O Rotary contribuiu, com mais de 1,7 bilhão de dólares e inúmeras horas de trabalho voluntário na imunização de mais de 2,5 bilhões de crianças em mais de 122 países no mundo. Na Convenção de Atlanta, em 2017, o presidente do Rotary Internacional, John Jeremy, anunciou que nos próximos três anos serão arrecadados 50 milhões de dólares ao ano para a campanha Polioplus. Mais de 1 milhão de rotarianos doam tempo e recursos para ajudar a erradicar a paralisia infantil. Nos dias atuais, alguém viu algum caso de varíola? Algum caso de poliomielite, mais conhecido como paralisia infantil? Ou algum caso de sarampo? Certamente não, porque são doenças em que o Brasil está livre graças à ação das vacinas. Porém, sem vacina, são doenças que podem voltar e seria uma grande catástrofe. Vivemos num mundo onde as informações elas correm muito rapidamente por redes sociais, por aplicativos. Só que, infelizmente, muitas das informações elas são falsas. Vacina não causa câncer, vacina não causa autismo, vacina não complica doenças. Por favor, vacinem as nossas crianças. Se não vacinarmos, doenças muito graves podem voltar. Juntos contra polio, vem de polio não! Continuamos nossa viagem pela Rota Norte de Mato Grosso do Sul. Depois de nos encantarmos com Alcinópolis, vamos conhecer um município que no passado foi um povoado considerado importante entreposto das monções. Aliás, por isso que além de ser chamado de Capital do Peixe, Terra do Pé de Cedro, Coxim também é conhecida como Portal Monsoeiro do Pantanal. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais das maravilhas de Coxim. A 242 quilômetros de Campo Grande está o município de Coxim, também conhecida como a Capital do Peixe, a Cidade do Pé de Cedro. Banhada pelos rios Taquari e Coxim, a pesca é tradição. Além de esportiva, é ela quem mantém centenas de famílias ribeirinhas, cidade abençoada pela abundância das águas. das margens do rio para a cidade, ruas organizadas, comércio ativo, novas moradias, referência em assistência à saúde. Coxim respira história. Na Praça Central, a árvore famosa que rendeu poesia, música. Plantado em 1939 pelo compositor Zacarias Mourão, o pé de cedro resiste aos anos e à fúria do tempo. Em 2006, ele foi atingido por um raio que lhe custou metade do tronco. Hoje, ele se mantém em pé com a ajuda dos cabos de aço. Mas nada tira a beleza e o vigor dessa árvore do cerrado, que dá nome à praça e encanta quem visita Coxim. A poesia de Coxim está muito além da música. Está na criatividade de seus artistas, nas mãos da artesã. Está na plenitude da natureza. Coxim é considerada polo regional e ensino superior. As universidades federal e estadual e o Instituto Federal garantem estudo de qualidade na região norte de Mato Grosso do Sul. O município é repleto de curiosidades históricas. Subindo o rio Coxim, encontramos o ponto de parada dos monsoeiros. Os paredões de pedra são lindos e imponentes. Mais de 3 mil pessoas enfrentavam a remo a correnteza do rio para explorar a região. Nesta laje de pedra, a data 1815, ano em que algum grupo passou por este local e registrou a presença. O letreiro monsoeiro ganhou nome e virou ponto turístico. Da correnteza do rio Taquari surge a Cachoeira das Palmeiras. A força da água formou uma pequena prainha e as quedas d'água transformam a imagem num cenário espetacular. Nas águas tranquilas dos rios Coxim e Taquari, quem escolheu Coxim como a cidade do coração resume de forma simples o que representa viver aqui. Eu sou muito feliz em morar aqui na beira do Taquari, que é conhecido nacionalmente. Taquari é uma coisa que há anos aqui, quem vem aqui e pesca e tudo, fica maravilhado com as coisas do Taquari. Eu sou mineiro de nascimento, sou matugrossense de coração e coxinense por opção. Aqui eu escolhi para criar a minha família, a minha vida, viver e morrer. A economia de Coxim é baseada na pecuária, mas é no turismo que tem se apostado nos últimos anos, seja no turismo da pesca, no contemplativo, no histórico ou no turismo de aventura. E olha, quando falamos de aventura, não faltam atrativos nessa terra. Na Rota da Aventura, a Centenária Coxim, com seus quase 33 mil e 500 habitantes. Quer mais? Todos os anos, durante o Carnaval, jipeiros de vários cantos do país se reúnem na trilha Pantanal Coxim. No ano passado, o evento reuniu representantes de 13 estados brasileiros. 300 pessoas em 82 veículos desbravaram rotas incríveis, seja na terra ou na água. O off-road está no DNA da cidade. Velocidade e adrenalina atraem praticantes de todas as regiões do país. Haja fôlego e energia para desbravar Coxim. Quanta diversidade! Aliás, essa palavra resume bem quando o assunto é Mato Grosso do Sul. E olhando a Rota Norte, posso dizer, é simplesmente impressionante. E ainda tem muito mais. Mais produção, mais cultura, mais Mato Grosso do Sul. Até a próxima! Conhecendo Mato Grosso do Sul 40 anos. Apoio. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Presente no incentivo ao turismo e à cultura da nossa gente. Oferecimento. Sistema OCBMS. Cooperar está em nós. Sanessu. Qualidade de vida é o nosso compromisso. Sistema FamaSul. Há 40 anos criando oportunidades, construindo soluções. Sistema Fecomércio MS. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Realização SBT-MS. Traga sua empresa para quem realmente entende de contabilidade. MSC Alter Contos. Administração contábil de pessoal e tributário. Deixe a sua folha de pagamento nas mãos de profissionais que trabalham com excelência e responsabilidade. Também... Mato Grosso do Sul, 40 anos. Produção agropecuária, matas, rios e cachoeiras. Terra de beleza sem igual e de lida árdua. No campo ou na cidade, nas ruas largas ou praças. Onde essa gente se encontra, Mato Grosso do Sul cresce e prospera. Neste especial, em homenagem ao nosso belo estado, você vai se deparar com o Mato Grosso do Sul de um jeito que você nunca viu. Sítios arqueológicos, com pinturas e gravuras com mais de 10 mil anos. O caminho percorrido pelos monsoeiros, a Rota do Mate. As festas, o desenvolvimento, o crescimento do setor industrial, a história e a cultura da nossa gente. São 40 anos de história e o desafio de trazer a você detalhes que valorizam cada acontecimento, a cultura e a beleza de municípios que no passado contribuíram e no presente são importantes para o desenvolvimento do estado. Até o mês de outubro, você terá um encontro com a gente. A cada município, um programa. A cada programa, uma nova emoção. O trabalho é intenso. Das 79 cidades, selecionamos 37 das nove regiões de Mato Grosso do Sul. E para começar, vamos para a região norte do estado. O primeiro município reúne 24 sítios arqueológicos. São pinturas e gravuras com mais de 10 mil anos. Um verdadeiro tesouro que rendeu a Alcinópolis o título de capital estadual da arte rupestre. Os detalhes, você confere agora. Desmembrada de Coxim, a jovem Alcinópolis, na plenitude dos seus 25 anos de emancipação, está a 330 quilômetros de Campo Grande. Alcinópolis está ao lado dos municípios de Pedro Gomes, Coxim, Figueirão e Costa Rica. A jovem cidade é organizada e com apenas 5 mil habitantes e investimentos em novas unidades habitacionais. A cidade está sendo estruturada para oferecer melhor qualidade de vida à população. Uma praça acolhedora, uma igreja cheia de charme. O forte é a pecuária. Em meio às pastagens, surge a grandiosa obra da natureza, a Serra do Barro Branco. No caminho, inscrições rupestres são marcas da existência de um povoado há milhares de anos. A subida ao topo é uma aventura e a recompensa é um cenário espetacular. Formações rochosas nas alturas e a visão do Cerrado Sul-Mato-Grossense. Na saída de Alcinópolis, rodamos 40 quilômetros nessa estrada vicinal que dá acesso a várias fazendas para chegar a um dos pontos mais visitados da cidade, o Templo dos Pilares. Grandioso, faz jus ao nome. O Parque Municipal Templo dos Pilares tem 100 hectares e é uma unidade de conservação repleta de vestígios de habitantes que viveram aqui há mais de 10.735 anos. Saber que tem toda essa riqueza gravada aqui nessa rocha é o que me encanta e é o que a gente tenta passar para toda a população também. A riqueza desse lugar aqui. Mato Grosso do Sul tem muito mais além do que a gente conhece e eu acho que Alcinópolis tem muito para contribuir com isso, né? Porque hoje o que a gente tem de referência em sítio arqueológico, em arte rupestre, são em outros estados. Mas aqui em Mato Grosso do Sul a gente tem toda essa riqueza. Pertinho dali, a caminhada pela trilha do pôr do sol leva ao cenário mais bonito da cidade. Uma imagem para ficar na memória. O parque está localizado dentro de outra unidade de conservação, o Monumento Natural Serra do Bom Jardim. Por aqui, os turistas e pesquisadores buscam história, conhecimento e contato com a natureza. Em pontos altos do parque, a vista é deslumbrante. O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari abrange os municípios de Alcinópolis e Costa Rica. São 30.618 hectares, formando um corredor ecológico. Mais de 90% do parque fica em Alcinópolis. É impossível desconsiderar a gentileza do universo em brindar a população de Alcinópolis com tamanha obra. Tem muito mais na Rota Norte. Pela frente, teremos coxinha. Até lá! Conhecendo Mato Grosso do Sul 40 anos. Apoio Governo do Estado de Mato Grosso do Sul presente no incentivo ao turismo e à cultura da nossa gente. Oferecimento Sistema OCBMS Cooperar está em nós. Sanesul Qualidade de vida é o nosso compromisso. Sistema Fama Sul Criando oportunidades construindo soluções. Sistema Fecomércio MS Cacemes Sempre à frente cuidando de você. Realização SBTMS Nós somos acadêmicas de enfermagem da UCDB e hoje o assunto a ser abordado nesse vídeo é sobre engasgo. O engasgo é uma ocorrência muito frequente em adultos e crianças e se você se deparar com alguma situação desse tipo a primeira conduta a ser tomada é ligar pelo serviço de urgência 192. Quando só comete crianças menores o que é muito comum com o alimento com o leite se você conseguir apoiar essa criança no seu braço então ela é considerada pequena. Então você coloca ela de bruxo no seu braço apoia a cabeça dela e dá uns tapas com a parte posterior da sua mão nas costas da criança até que esse alimento saia da boca da criança você vai ver porque ela vai tossir e ela vai voltar a respirar. E no caso se a criança for um pouco maior acima de dois anos você não consegue mais apoiar ela no braço. Então se ela conseguir ficar em pé se ela não tiver perda de consciência nem nada você coloca ela na sua frente você se posiciona atrás da criança e aí você realiza o movimento da manobra de remis que é você com a mão fechada coloca o seu dedo polegar dentro da sua mão pra que ele não machuque o abdômen dessa criança e você realiza um movimento em J coloca a sua mão dominante no final do osso do externo que é esse osso da costela que nós temos aqui na frente chamamos também de processo tifoide e aí você com a sua mão não dominante pressiona a sua mão dominante que vai estar fechada em cunho realizar um movimento em J se a vítima for adulta a abordagem é um pouco diferenciada você também vai se posicionar atrás da vítima e aí é muito importante lembrar que você tem que colocar a sua perna dominante um passo à frente pra isso dar um movimento de segurança pra vítima porque caso ela perca a consciência você não perde a instabilidade o procedimento de engasgo é o mesmo procedimento de remis então você vai colocar a sua mão com o enfechado sua mão dominante no final desse osso externo processo de foio de boca do estômago cada um chama de um jeito e aí você vai realizar o movimento em J sempre em J até que a pessoa consiga desengasgar com o que ela engasgou em caso de gestantes obesos a abordagem ela se torna um pouco diferente devido ao tamanho da circunferência abdominal do indivíduo por conta da gestante dela estar com a barriga maior a manobra não pode ser realizada na região que nós chamamos de boca do estômago não é? ela tem que ser feita um pouco mais pra cima entre os mamilos da gestante porém com a mesma técnica mão fechada polegar pra fora da mão ok? situado entre os mamilos da gestante segura com a outra mão e faz a técnica em J que nós chamamos de conjeito apertando e subindo ok? sempre avaliando se a gestante está responsiva a manobra se a manobra vai ser efetiva perdeu a consciência é obeso ou você não consegue abraçar o abdômen da vítima deita ela no chão e aí o procedimento vai ser realizado de uma forma um pouquinho diferente você vai entrelaçar as suas mãos deixar a mão dominante sempre por baixo e vai realizar um movimento em J também no final do processo de coide do osso na boca do estômago enfim então você vai realizar esse processo lembrando que na gestante é diferente caso a gestante também perda a consciência esse procedimento vai ser realizado com ela deitada mas tem que respeitar o útero então é acima entre a linha e o mamilar e o mais importante no início de tudo é você entrar em contrato com o SAMU ligar o 192 antes de dar início ao procedimento de primeiros socorros se você ficou interessado em saber mais informações sobre primeiros socorros venha conhecer o curso de enfermagem da UCDB venha até a clínica escola estaremos com uma equipe pronta para lhe ajudar traga sua empresa para quem realmente entende de contabilidade MSC Alter Contos administração contábil de pessoal e tributário deixe a sua folha de pagamento nas mãos de profissionais que trabalham com excelência e responsabilidade também fazemos constituição alteração fusão e incorporação de empresas MSC Alter Contos Rua Altair Correia Lima 79 Campo Grande Fones 33619874 3029 4346 Ações da Prefeitura estão avançando em toda a cidade por você a gente não para o Bruno vê a cidade mudando de cara com o avanço das obras do Rio Viva da Ernesto Geisel e do Monumento Histórico da Orla Ferroviária agora a Marluce tem onde deixar as crianças inauguramos três novas escolas de educação infantil nos próximos meses mais sete serão abertas o João e a Vera estão sendo atendidos perto de casa só este ano lançamos a primeira clínica da família e três novas unidades básicas mais doze estão sendo concluídas ou reformadas o feirão Habita Campo Grande ajudou a Maria a entrar na casa nova mais edições já estão previstas os policiais municipais proporcionam mais segurança ao Gerson e em breve a tropa terá 350 novos integrantes por você a gente não para é com muito trabalho e respeito ao dinheiro público que Campo Grande avança Prefeitura de Campo Grande cuidar de Campo Grande é tornar antigos sonhos em realidade é transformar o centro da cidade em um verdadeiro shopping a céu aberto o Revivo Campo Grande vai melhorar muito as pessoas vão sair de casa só para passear no centro e os melhores virão vou fazer todas as minhas golpes no centro tranquilo vai ser maravilhoso para a gente e as melhorias continuam com as obras de revitalização e controle de enchentes na Ernesto Geisel agora está saindo papel e os moradores estão muito felizes com isso as empresas voltam a investir são mais de 560 milhões de reais e quase 3 mil novos empregos a localização de Campo Grande foi promodial na nossa escolha a Prefeitura de Campo Grande está de parabéns foi um processo assim de incentivo a vinda de novos empresários para a região os jovens agora tem novas oportunidades com capacitação e feira de empregabilidade uma feira assim para emprego achei sensacional responsabilidade e compromisso com as pessoas é assim que estamos construindo uma Campo Grande bem melhor fazer do mundo um lugar melhor é como um quebra-cabeça peça por peça os homens e mulheres do Rotary dedicam-se a combater a fome difundir a alfabetização e promover a paz mundial mas ainda há muito a ser feito ainda faltam algumas peças e uma delas é você acesse www.rotary.org para saber como você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor Rotary humanidade em ação hora de engordar a sua conta bancária é trabalhar com alimentação é gostoso e faz bem pro bolso gostou da ideia mas não sabe por onde começar Armazém Gourmet carrinha de pipoca de cachorro quente lanches, churros e até bancadas inteiras coifas, bufês sabia que o Armazém Gourmet fabrica tudo isso? aí você pede do tamanho e do jeitinho que você precisar eles até equipam food trucks vamos rodar já esse negócio porque eles parcelam em até 10 vezes ou seja com seu próprio lucro você já quita as prestações dá pra refrescar o orçamento eles fazem caixas térmicas assim também de todos os tamanhos e personalizadas boa dica até pra ter em casa já que a gente tá em casa tá precisando de faca porque aqui tem essa tramontina 8 reais tem talher tramontina também a partir de 1,60 cada e espeto pra churrasco a partir de 17 reais cada pode pôr na balança e vira que tem tudo pra todos os tipos de cozinha o negócio é profissional é Armazém Gourmet Zaran 2388 com estacionamento 3342 1100 Muitos crimes levam anos para serem desvendados outros acabam ficando sem solução por falta de provas pensando nisso que pesquisadores do grupo Inovisão da OCDB encontraram nos grãos de pólen isso mesmo aqueles minúsculos grãos produzidos pelas flores uma importante ferramenta para auxiliar na investigação criminal o material é coletado no corpo da vítima e nas roupas ali mesmo na cena do crime e são essas informações que vão auxiliar a perícia a apontar se o corpo encontrado foi assassinado no local se ele foi removido ou ainda indicar o tempo em que o crime aconteceu no laboratório esses grãos são ampliados e identificados com o uso de microscópio e por meio de imagens aéreas ou de satélites apontam o tipo de vegetação pela qual a vítima tenha passado a palinologia forense já foi aplicada em oito casos aqui no estado do Mato Grosso do Sul e a perícia do estado é pioneira em comprovar que é possível utilizar a palinologia forense para resolver casos de homicídio nós já conseguimos determinar a procedência do grão de pólen que é dizer se o grão que encontramos no corpo ele pertence ou não ao local que o corpo foi encontrado nós utilizamos imagens de satélite que cada tipo de vegetação tem uma resposta espectral isso permite nós determinarmos os tipos de vegetação que tem na cidade a panorologia ela tem uma relevância social muito importante é uma tecnologia nova que os poetas tem buscado através das parcerias buscando novos conhecimentos e ainda que esse trabalho demande décadas ou anos um crime que seja lucidado já o suficiente para justificar todo esse trabalho o estudo que é inédito no Brasil na área forense vem sendo pesquisado há seis anos e conta com importantes parceiros ele iniciou pela entomologia forense premiado nacionalmente e agora estuda a palinologia forense da qual é finalista em um concurso mundial na China o desafio é inovar a pesquisa durante esses dez dias a gente vai criar um protótipo de microscópio ele vai ser acoplado na lente do celular para poder capturar a imagem mais rapidamente eliminando a parte do laboratório a gente vai desenvolver um software para identificar o grão de pólen e localizar onde que ele está tudo isso feito através do computador do celular através da internet e a gente tem uma expectativa de terminar isso em até um ano a expectativa do grupo é que um dia o protótipo de lentes seja patenteado e o software registrado para que possa ser utilizado no mundo inteiro na elucidação de crimes o trabalho está iniciando há pouco tempo no Brasil já existem algumas iniciativas em outros países mas começou recentemente através do grupo aqui da UCDB e com os parceiros que a gente tem então a gente espera realmente que eles consigam lá chegar no protótipo no equipamento que mais para frente possa ajudar nessa área de redução de crime de segurança é um trabalho complexo que exige essa integração e os alunos conseguiram quebrar essas barreiras se comunicar trabalhar em conjunto se envolverem se mobilizarem e fazer uma proposta realmente inovadora o melhor é um trabalho é o nosso eses que mais para frente o e o o o o o A CIDADE NO BRASIL O Rotary contribuiu com mais de 1,7 bilhão de dólares e inúmeras horas de trabalho voluntário na imunização de mais de 2,5 bilhões de crianças em mais de 122 países no mundo. A Convenção de Atlanta, em 2017, o presidente do Rotary Internacional, John Jeremy, anunciou que nos próximos três anos serão arrecadados 50 milhões de dólares ao ano para a campanha Polioplus. Mais de um milhão de rotarianos doam tempo e recursos para ajudar a erradicar a paralisia infantil. Nos dias atuais, alguém viu algum caso de varíola? Algum caso de poliomielite, mais conhecido como paralisia infantil? Ou algum caso de sarampo? Certamente não, porque são doenças em que o Brasil está livre graças à ação das vacinas. Porém, sem vacina, são doenças que podem voltar e seria uma grande catástrofe. Vivemos num mundo onde as informações, elas correm muito rapidamente por redes sociais, por aplicativos. Só que, infelizmente, muitas das informações, elas são falsas. Vacina não causa câncer, vacina não causa câncer, vacina não causa câncer, vacina não causa câncer, como resposta, vacina não causa câncer. ...norte de Mato Grosso do Sul. Depois de nos encantarmos com Alcinópolis, vamos conhecer um município que no passado foi um povoado considerado importante entreposto das monções. Aliás, por isso que além de ser chamado de capital do peixe, terra do pé de cedro, Coxim também é conhecida como o portal monsoeiro do Pantanal. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais das maravilhas de Coxim. A 242 quilômetros de Campo Grande está o município de Coxim, também conhecida como a capital do peixe, a cidade do pé de cedro. Banhada pelos rios Taquari e Coxim, a pesca é tradição. Além de esportiva, é ela que mantém centenas de famílias ribeirinhas, cidade abençoada pela abundância das águas. Das margens do rio para a cidade, ruas organizadas, comércio ativo, novas moradias, referência em assistência à saúde. Coxim respira história. Na Praça Central, a árvore famosa, que rendeu poesia, música. Plantado em 1939 pelo compositor Zacarias Mourão, O pé de cedro resiste aos anos e à fúria do tempo. Em 2006, ele foi atingido por um raio, que lhe custou metade do tronco. Hoje ele se mantém em pé com a ajuda dos cabos de aço. Mas nada tira a beleza e o vigor dessa árvore do cerrado, que dá nome à praça e encanta quem visita Coxim. A poesia de Coxim está muito além da música. Está na criatividade de seus artistas, nas mãos da artesã. Está na plenitude da natureza. Coxim é considerada polo regional em ensino superior. As universidades federal e estadual e o Instituto Federal garantem estudo de qualidade na região norte de Mato Grosso do Sul. O município é repleto de curiosidades históricas. Subindo o rio Coxim, encontramos o ponto de parada dos monsoeiros. Os paredões de pedra são lindos e imponentes. Mais de 3 mil pessoas enfrentavam a remo a correnteza do rio para explorar a região. Nesta laje de pedra, a data 1815, ano em que algum grupo passou por este local e registrou a presença. O letreiro monsoeiro ganhou nome e virou ponto turístico. Da correnteza do rio Taquari surge a Cachoeira das Palmeiras. A força da água formou uma pequena prainha. E as quedas d'água transformam a imagem num cenário espetacular. Nas águas tranquilas dos rios Coxim e Taquari, quem escolheu Coxim como a cidade do coração, resume de forma simples o que representa viver aqui. Eu sou muito feliz em morar aqui na beira do Taquari, que é conhecido nacionalmente. Taquari é uma coisa que quem... Há anos aqui, quem vem aqui e pesca e tudo, fica maravilhado com as coisas do Taquari. Eu sou mineiro de nascimento, sul-matugrossense de coração e cochinense por opção. Aqui eu escolhi para criar a minha família, a minha vida, viver e morrer. A economia de Coxim é baseada na pecuária, mas é no turismo que tem se apostado nos últimos anos, seja no turismo da pesca, no contemplativo, no histórico ou no turismo de aventura. E olha, quando falamos de aventura, não faltam atrativos nessa terra. Na Rota da Aventura, a centenária Coxim, com seus quase 33.500 habitantes. Quer mais? Todos os anos, durante o carnaval, jipeiros de vários cantos do país se reúnem na trilha Pantanal Coxim. No ano passado, o evento reuniu representantes de 13 estados brasileiros. 300 pessoas em 82 veículos desbravaram rotas incríveis. Seja na terra ou na água, o off-road está no DNA da cidade. Velocidade e adrenalina atraem praticantes de todas as regiões do país. Haja fôlego e energia para desbravar Coxim. Quanta diversidade! Aliás, essa palavra resume bem quando o assunto é Mato Grosso do Sul. E olhando a Rota Norte, posso dizer, é simplesmente impressionante. E ainda tem muito mais. Mais produção, mais cultura, mais Mato Grosso do Sul. Até a próxima! Conhecendo Mato Grosso do Sul, 40 anos. Apoio. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Presente no incentivo ao turismo e à cultura da nossa gente. Oferecimento. Sistema OCBMS. Cooperar está em nós. Sanessu. Qualidade de vida é o nosso compromisso. Sistema FamaSul. Há 40 anos criando oportunidades, construindo soluções. Sistema Fê Comércio MS. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Realização SBT-MS. Nós somos acadêmicas de enfermagem da UCDB. E hoje o assunto a ser abordado nesse vídeo é sobre engasgo. O engasgo é uma ocorrência muito frequente em adultos e crianças. E se você se deparar com alguma situação desse tipo, a primeira conduta a ser tomada é ligar para o serviço de urgência 192. Quando só comete crianças menores, o que é muito comum com o alimento, com o leite, se você conseguir apoiar essa criança no seu braço, então ela é considerada pequena. Então você coloca ela de bruxo no seu braço, apoia a cabeça dela, e dá uns tapas na parte posterior da sua mão, nas costas da criança. Até que esse alimento saia da boca da criança, você vai ver porque ela vai cussir, ela vai voltar a respirar. E no caso, se a criança for um pouco maior, acima de 2 anos, você não consegue mais apoiar ela no braço. Então, se ela conseguir ficar em pé, se ela não tiver perda de consciência nem nada, você coloca ela na sua frente, você se posiciona atrás da criança, e aí você realiza o movimento da manobra de remis, que é você com a mão fechada, coloca o seu dedo polegar dentro da sua mão para que ele não machuque o abdômen dessa criança, e você realiza o movimento em J. Coloca a sua mão dominante no final do osso do externo, que é esse osso da costela que nós temos aqui na frente, chamamos também de processo de foide, e aí você com a sua mão não dominante, pressiona a sua mão dominante que vai estar fechada em punho, realizando o movimento em J. Se a vítima for adulta, a abordagem é um pouco diferenciada. Você também vai se posicionar atrás da vítima, e aí é muito importante lembrar que você tem que colocar a sua perna dominante um passo à frente, para isso dar um movimento de segurança para a vítima, porque caso ela perca a consciência, você não perde a instabilidade. O procedimento de engasgo é o mesmo, o procedimento de remis. Então, você vai colocar a sua mão, o cuinho fechado, a sua mão dominante, no final desse osso externo, o processo de foide, boca, do estômago, cada um chama de um jeito, e aí você vai realizar o movimento em J, sempre em J, até que a pessoa consiga desengasgar, com que ela não as dor. Em caso de gestantes obesos, a abordagem se torna um pouco diferente, devido ao tamanho da circunferência abdominal do indivíduo. Por conta da gestante dela estar com a barriga maior, a manobra não pode ser realizada na mediante que nós chamamos de boca do estômago, não é? Ela tem que ser feita um pouco mais para cima, entre os mamilos da gestante, porém com a mesma técnica. Mão fechada, polegar para fora da mão, ok? situado entre os mamilos da gestante, segura com a outra mão, e faz a técnica em J, né? Que nós chamamos de conjeito, apertando e subindo, ok? Sempre avaliando se a gestante está responsiva, a manobra, se a manobra vai ser inefetiva. Perdeu a consciência? Se você não consegue abraçar o abdômen da vítima, deita ela no chão, e aí o procedimento vai ser realizado de uma forma um pouquinho diferente. Você vai entrelaçar as suas mãos, deixar a mão dominante sempre por baixo, e vai realizar o movimento em J, também no final do processo de coide, do osso, na boca, do estômago, enfim. Então você vai realizar esse processo, lembrando que na gestante é diferente. Caso a gestante também perda consciência, esse procedimento vai ser realizado com ela deitada, mas tem que respeitar o útero. Então é acima, entra ali em mamilar. E o mais importante, no início de tudo, é você entrar em contato com o SAMU, ligar o 192, antes de dar início ao procedimento de primeiros socorros. Se você ficou interessado em saber mais informações sobre primeiros socorros, venha conhecer o curso de enfermagem da UCBB, venha até a clínica escola. Estaremos com uma equipe pronta para lhe ajudar. Traga a sua empresa para quem realmente entende de contabilidade. MSC Alter Contos, administração contábil, de pessoal e tributário. Deixe a sua folha de pagamento nas mãos de profissionais que trabalham com excelência e responsabilidade. Também fazemos constituição, alteração, fusão e incorporação de empresas. MSC Alter Contos, Rua Altair Correia Lima, 79 Campo Grande. Fones 3361-9874-3029-4346. Ações da Prefeitura estão avançando em toda a cidade. Por você, a gente não para. O Bruno vê a cidade mudando de cara, com o avanço das obras do Rio Viva, da Ernesto Geisel e do Monumento Histórico da Orla Ferroviária. Agora, a Marluce tem onde deixar as crianças. Inauguramos três novas escolas de educação infantil. Nos próximos meses, mais sete serão abertas. O João e a Vera estão sendo atendidos perto de casa. Só este ano, lançamos a primeira clínica da família e três novas unidades básicas. Mais 12 estão sendo concluídas ou reformadas. O Feirão Habita Campo Grande ajudou a Maria a entrar na Casa Nova. Mais edições já estão previstas. Os policiais municipais proporcionam mais segurança ao Gerson e, em breve, a tropa terá 350 novos integrantes. Por você, a gente não para. É com muito trabalho e respeito ao dinheiro público que Campo Grande avança. Prefeitura de Campo Grande Fazer do mundo um lugar melhor é como um quebra-cabeça. Peça por peça, os homens e mulheres do Rotary dedicam-se a combater a fome, difundir a alfabetização e promover a paz mundial. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda faltam algumas peças. E uma delas é você. Acesse www.rotary.org para saber como você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Rotary. Humanidade em ação. Cuidar de Campo Grande é tornar antigos sonhos em realidade. É transformar o centro da cidade em um verdadeiro shopping a céu aberto. O Revivo Campo Grande vai melhorar muito. As pessoas vão sair de casa só para passear no centro. E os melhores virão. Vou fazer todos os meus golpes no centro tranquilos. Vai ser maravilhoso para a gente. E as melhorias continuam com as obras de revitalização e controle de enchentes na Ernesto Geisel. Agora está saindo o papel. E os moradores estão muito felizes com isso. As empresas voltam a investir. São mais de 560 milhões de reais. E quase 3 mil novos empregos. A localização de Campo Grande foi promodial na nossa escolha. A Prefeitura de Campo Grande está de parabéns. Foi um processo de incentivo à vinda de novos empresários para a região. Os jovens agora têm novas oportunidades. Com capacitação e feira de empregabilidade. Uma feira para emprego. Achei sensacional. Responsabilidade e compromisso com as pessoas. É assim que estamos construindo uma Campo Grande bem melhor. Muitos crimes levam anos para serem desvendados. Outros acabam ficando sem solução por falta de provas. Pensando nisso, que pesquisadores do grupo Inovisão da OCDB encontraram nos grãos de pólen, isso mesmo, aqueles minúsculos grãos produzidos pelas flores, uma importante ferramenta para auxiliar na investigação criminal. O material é coletado no corpo da vítima e nas roupas, ali mesmo na cena do crime. E são essas informações que vão auxiliar a perícia a apontar se o corpo encontrado foi assassinado no local, se ele foi removido ou ainda indicar o tempo em que o crime aconteceu. No laboratório, esses grãos são ampliados e identificados com o uso de microscópio. E por meio de imagens aéreas ou de satélites, aponta o tipo de vegetação pela qual a vítima tenha passado. A palinologia forense já foi aplicada em oito casos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E a perícia do estado é pioneira em comprovar que é possível utilizar a palinologia forense para resolver casos de homicídio. Nós já conseguimos determinar a procedência do grão de pólen, que é dizer se o grão que encontramos no corpo pertence ou não ao local que o corpo foi encontrado. Nós utilizamos imagens de satélite, que cada tipo de vegetação tem uma resposta espectral. Isso permite nós determinarmos os tipos de vegetação que tem na cidade.